Você certamente já recebeu em seu consultório pacientes com algum desses sintomas que persistem. Dores ósseas, principalmente nas costas ou no peito, fraturas espontâneas, infecções constantes com febre e mal-estar, insuficiência renal, anemia, que deve ter sua causa investigada, cansaço e fraqueza, que geralmente se apresentam em um estágio avançado da doença. Às vezes parece sintoma de envelhecimento ou consequência de uma gripe mal-cuidada, ou até mesmo de uma infecção considerada comum. Mas você sabia que se esses simples sintomas permanecerem por mais de seis meses sem solução com os procedimentos normais, podem ser sinais de um tipo de câncer sanguíneo que atinge 21 mil pessoas por ano e equivale a 10% do total de tipos de câncer no sangue? Estamos falando do mieloma múltiplo. Muitas vezes é diagnosticado tardiamente, porque seus sintomas são considerados comuns, principalmente entre idosos. 84% dos casos já chegam em estágio avançado ao hematologista. A doença, que tem incidência praticamente igual entre homens e mulheres e é frequente a partir dos 60 anos, também possui um grupo expressivo de pacientes na faixa dos 50, 40 e até mesmo dos 30 anos. Atinge a medula óssea e, apesar de afetar os ossos, tem origem nas células plasmáticas. Não tem cura, mas tem tratamento eficaz, principalmente se o diagnóstico for precoce. O tratamento consiste em quimioterapia, radioterapia e transplante de medula óssea. As causas ainda são desconhecidas, portanto a prevenção não é possível, mas a diferença na qualidade de vida do paciente pode ser feita. As causas ainda são desconhecidas, portanto a prevenção, portanto a prevenção, portanto a prevenção, portanto a prevenção, portanto a prevenção. Legenda Adriana Zanotto